E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje é épico, é monstro, é top demais, Supercell eu te amo Galera, ganhei mais uma carta lendária, top demais, tô muito feliz, cara, muito feliz, não sei nem como que eu vou montar um deck com ela, porque é muito difícil, quase tu não vê ninguém aí jogando com essa carta Mas vamos lá que eu vou estar mostrando pra vocês aí qual é a carta aí, olha isso, cara, é um monstro voador, olha essa parada aqui, cara, set de elixir, é pesadaço ele, rapaz, que que é isso? Vamos botar ele aqui no lugar de quem, tá? Vamos ver aqui, vamos testar ele no lugar do gigante aqui, fazer uma batalhazinha ao vivo com vocês aqui testando ele Vamos ver se a gente consegue diminuir esse deck aqui, não sei se eu tiro o mago, ou se eu mantenho esse deck aqui, o que que vocês acham, hein galera? Vamos ver aqui, ó, olha aí, tem várias cartas novas aí que eu ganhei, ó, ganhei o barril de govens, ganhei o espelho, olha isso, cara, pô, tô muito feliz, cara Tô feliz demais, ganhei ontem, vou trazer hoje pra vocês o vídeo aí, pô, na minha terceira conta, entendeu? Agora todas as três contas tem uma carta lendária, entendeu? A primeira eu tenho duas, que é o Spark e a Princesa, na segunda eu tenho uma Princesa e agora o Lava Vamos abrir esse baúzinho aqui junto com vocês aqui, ó, vamos ver o que que vem de bom aí, galera Olha isso, ó, três geminhas Cavaleiro Goblins Espírito de Fogo, a galera tá utilizando muito, mas eu ainda não consegui encaixar um deck com eles Entendeu? Eu não peguei a manha não, olha isso, a mosqueteira Então, galera, vamos fazer uma batalha aqui com esse deck aqui Não repara não se eu for mal, hein, Arena 5 que eu tô, ó, tô com 1.600 troféus Só vem nível 8 pra cima, cara, impressionante, olha isso É muito difícil, cara, a galera caiu e caiu demais mesmo no jogo e não consegue subir, cara É porque tá evoluindo, cara, então a galera tem muito... como é que se diz, tem muita gente já no level acima, né Vamos jogar aqui a Valkyrie aqui Vamos jogar a Pepequinha aqui, pra ver se pega esse corredor aqui Congelou geral, mano, mosqueteira aqui atrás É... vai dar ruim essa parada, hein Ih, moleque! Será que a Pepequinha chega lá? Não chega não, caraca, malandro Isso tá bom Olha lá a minha mosqueteira, minha mosqueteira é nível 4 e a dele é nível... É nível 6, é um nível maior do que a minha, cara, olha isso, ó Show, estamos conseguindo defender mais ou menos Olha quanto tá a minha torre, tá muito difícil, cara E eu não sei como é que funciona esse deck aqui Então vamos jogar um mago aqui atrás Ih, já era, galera Corredor nível 6, congelou ali Vou perder, não tem jeito, não tô conseguindo jogar direito essa porra Mas vamos que vamos, vamos ter que mudar o lado Vamos ver se o Elixir enche aí pra gente jogar aquele monstrão ali pra tancar E ver se o camarada se assusta, né Ih, jogou a Torre Bombe lá Olha isso Vamos lá, vamos jogar aqui o gigantaço aqui Vamos jogar aqui a mosqueteira aqui atrás Vamos jogar o quebra-muro, o famoso quebra-muro aqui Vamos ver Ih, joga o cerro, joga lá, joga a flecha Joguei a flecha lá Repara não que tem um gato miando aqui Ih, olha lá, jogou a flecha Será que a gente vai levar aquela torre lá, galera? Olha isso, vai explodir a parada ali Top demais Ih, olha lá Show, caraca, malandro Que massa, cara Olha isso, ainda vai levar a Torre Bombe? Caraca, o bichinho Vamos jogar de novo aqui Vamos partir com ele Vamos jogar a mosqueteira Não, vamos jogar o mago aqui Porque ele está com Vamos jogar a mosqueteira Vamos jogar o quebra-muro aqui Para ver o que acontece aqui Vamos jogar aquela paradinha ali Olha lá Está desesperado Está desesperado Vamos que vamos Será que a gente chega lá na torre deles? Vamos ver isso Porra, não Olha lá Não vamos chegar Puta merda Ih, rapaz O que vai acontecer ali? Vamos ver A gente tem que ir por aqui, galera Por quê? Temos que ir por aqui Vai congelar Vamos jogar o bombardeiro aqui É Deu ruim, galera Deu ruim Vamos jogar aqui Essa paradinha aqui O que ele está fazendo? Ele está desviando o meu Ele está desviando o meu Caralho, porra Meu lava, né? Monstro voador Agora foi para a torre principal Show Joga ali Porra, caraca Malandro Explode ali Caraca Chegou na torre Será que vai? Vamos ver 26 segundos Tiramos bastante vida Vamos jogar de novo o lava aqui Vamos ver Tomara que ele não venha com o corredor E Porra, ele veio com o corredor, cara Ele vai congelar a porra toda ali, ó Aí vai ficar ruim, ó Ih, não congelou não Não deu tempo de congelar não Olha lá Show de bola Vamos avançar com tudo, cara Vamos jogar aqui a Valkyrie aqui Vamos jogar o Escerro Ih, joguei o Escerro muito lá na frente Ah Porra Acabou a partida, galera Mas aí Porra, level 8 Vamos mandar muito bem para ele aqui Show, ó Se tem mais jogo aí Ia complicar Vamos fazer uma nova Ih, caiu tudo aqui Repara não, galera Vamos fazer uma nova batalha aqui Para ver o que vai acontecer aqui, galera Vamos lá Então vamos lá Ver qual vai ser Level 8 de novo Tá vendo o que eu falo para vocês? É level 8 Toda hora, cara É impressionante isso, cara E os caras vêm com o corredor, mané Se o cara não tem gelo ali Ele ia se estrepar comigo Pode ter certeza Ele não ia se dar bem Bruxa nível 3 Galera, tá utilizando bruxa demais Vou passar a trazer um deck aí Com bruxa aí para vocês Valeu, galera Vamos jogar ali a Mosqueteira Vamos jogar a Pepequinha Tomara que ele não venha com Com nada voador ali, ó Ih, moleque Show, quebra ali, ó Tudo Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim Vamos jogar aqui, ó Corredor de novo Galera, tudo tá com o corredor nível 6, cara Impressionante isso Que isso, malandro Vamos jogar ali, porra Caralho, olha a vida na minha torre Não dá, cara Corredor nível 6 Eu sou nível 7, cara É muito difícil Tancar com esses caras É complicado demais Demais mesmo Vamos jogar a flecha aqui Vamos detonar ali Aquela horda de servos Show Vamos detonar ali Para ver qual é E vamos encher aí Ele chique Ele vai vir com aquele corredor lá E vai dar ruim Vamos ter que mudar de lado, hein Galera Vamos ter que forçar ele Olha lá, bruxa Caralho, mano É Vamos jogar aqui essa Mosqueteira aqui Vamos jogar A Valkyrie lá na bruxa Nível 3 lá Vamos jogar aquele servinho ali Para poder ajudar Senão não vai dar não Show Detonamos ali Pega os servos Tinha que pegar os servos Show Vamos jogar aqui Esse bombardeiro aqui O Pepequinha tem que ficar pronta Logo que eu vou jogar lá em cima Na mosqueteira Show Dá uma porrada nela ali Ele destruiu ela Ele vai conseguir defender O deck dele é levinho Entendeu? Olha lá Joga o mago aqui Não tem que trazer para cá Cara, é bárbaro nível 9 Olha a Valkyrie do lado de cá Olha lá Ele ficou com esse macetinho da Valkyrie Com o corredor ali Olha isso Mais show Vamos conseguir defender E eu não estou conseguindo jogar A porrada do meu lava Cara Isso está me quebrando Se eu jogar o meu lava Vai dar ruim para ele Vou jogar agora meu lava Vou tancar meu lava aqui Jogo o quebra-mura ali Show Olha isso Vou deixar a bruxa dele lá Não, vou deixar a bruxa dele lá não Vou jogar aqui Ih, molanda A vida da minha torre As duas estão fodidas Cara Que isso, mano As duas torres estão fodidas Vamos jogar a flecha lá Talvez a gente pegue a porra toda lá Mas eles estão destruindo Bonito ali meus lava-pups Né, cara Aí deu ruim Deu ruim, galera Não deu Mas Eu vou montar um deck Com essa porra desse monstro Galera Pode ter certeza Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais uma vez A Supercell Porra Cara idosa Me ajudando pra caraca Entendeu Quem gostou Deixa o like Se não for inscrito do canal Se inscreva Compartilha o vídeo Com seus amigos Galera Toma um junto Abração Fui Linsim Tchau A CIDADE NO BRASIL